Um carro colidiu nesta árvore por volta das 4 horas da tarde de domingo, na rua Pedro I, bairro São Vicente de Paula, em Parnaíba. O veículo é um Celta modelo 2001 de cor branca, que era conduzido por Daniel Oliveira de Souza, 29 anos, que foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, no local do acidente. O jovem conduziu o carro em direção ao conjunto Brotherville, bairro Primavera, quando colidiu lateralmente com a árvore. Este mototaxista viu o veículo passar. Mas ele tinha acabado de passar por mim, quando eu escutei foi só a batida já. Vinha três ciclistas na frente, até levantando o pilhão da bicicleta na hora. Quando eu dei fé já estava essa situação aí. Será que ele tentou desviar dos ciclistas? Não vi não, vi não. Foi um negócio ligeiro mesmo que não deu para perceber como foi isso. Ele passou por mim, quando eu escutei foi a lampada já. Quando eu cheguei já vi essa situação aí. Ele é muito veloz? Ele vem devagar. Ele vem devagar? Quando ele passou por mim, é assim que ele passou por mim lá, na passada da pontinha ali. No mesmo sentido que subindo aqui. Aqui na minha frente tinha três ciclistas, levantando pilhão de bicicleta. Quando eu cheguei e me aproximei aqui, eu já escutei o acidente já. O carro ficou muito danificado do lado do condutor, pois a colisão não foi frontal, mas lateral. O jovem apresentava sinais de embriaguez alcoólica e foi levado para a ambulância do SAMU com destino ao pronto-socorro. Uma equipe do Pelotão de Policiamento de Trânsito, PPTRAN, realizou a perícia no local sob o olhar dos curiosos.